É o DJ Freitas tá pesado, na voz do beat tá ligado É pra bater nos paredão, dualiza tu pentas papai Tão vem, tão vem Corrente a mais de mil, na favela tocando Seleção, né das frutas, o meu final do ano Um dragão no canque, um raio pra despertar E Natal em ano novo é piroca pra sustentar 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Dia 31, você senta de pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval É pra bater no paredão, atualiza tu pentas Tá pesado, tá pesado Corrente a mais de mil, na favela tocando Selecionei, na favela tocando o canque, um dragão no canque, um raio pra despertar E Natal, em Natal, em Ano Novo, é piroca pra sustentar 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode com a buceta até chegar o carnaval Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma